Se eu pudesse esquecer, doce e amada minha, Aqueles dias felizes, que não voltam mais, Se eu pudesse arrancá-la, do meu pensamento, Talvez teria a minha alma, um pouco demais. O meu coração, que é alegre, hoje vive triste, Porque Deus a levou, bem longe daqui, meu amor, Agora, para mim, nada mais existe. Só me resta chorar, esta grande dor. Amor, onde tu estás? Jamais, 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 vou me esquecer. Amor, se não voltar jamais, Sem ti, só me resta morrer. Amor, se não voltar jamais, vou me esquecer. 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 Te sinto na brisa suave, que canta ao passar, meu amor. Amor, se não voltar jamais, vou me esquecer. Te vejo no céu divino, cheio de estrelas. Te guardo na solidão do meu coração. Amor, onde tu estás? Amor, onde tu estás? Sem ti, só me resta morrer. Amor, onde tu estás? Amor, onde tu estás? Legenda Adriana Zanotto